Muitos empresários, quando eu falo esse negócio de trabalhar menos e render mais, eles vêm para mim e dizem assim, mas Campagnolo, isso aí, isso é quando a empresa é muito grande, isso é quando a empresa é mais antiga, aí é possível. Empresa pequena, ou então empresa que está começando, não tem como. E é por causa disso, por causa dessas afirmações que me motivou a trazer essa aula aqui de hoje, que é para te mostrar que é possível sim, é possível você trabalhar menos, é possível a sua empresa render mais, independente do porte da sua empresa, independente do tempo que a sua empresa tem. Olá, 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 eu sou o Fernando Campagnolo, esse é o meu propósito, aqui cumprindo o nosso propósito, na verdade o propósito da Viva Positivamente, que é ajudar você, você empresário, para que você possa trabalhar menos e a sua empresa render mais. Acontece que para você trabalhar menos e a empresa render mais, existe um momento, tem um momento ideal onde a empresa tem que estar, e a gente chama isso de fase, e é justamente por isso que a gente vai abordar hoje esse assunto aqui. E eu já quero deixar claro que nessa aula aqui de hoje, eu não vou ensinar como você mudar a sua fase, eu também não vou trazer, embora exista alguma técnica, eu vou apontar apenas o caminho, eu não vou trazer essa técnica, e eu também não vou criticar de forma alguma a fase atual em que de repente a sua empresa esteja. Mas o que eu vou fazer aqui é mostrar sim, mostrar quais são as fases que as empresas passam até chegar ao seu plano de desenvolvimento, vou te mostrar a realidade de cada fase, o que traz de consequência, o que traz de benefícios ou o que traz de atraso a fase em que você está, aí eu vou te dizer qual é que é a melhor das fases, nem vou precisar falar porque você mesmo vai concluir aqui. E eu vou te dizer no que ajuda você estar naquela fase ideal, como ajuda, como estar nessa fase vai te ajudar para que você pare de apagar incêndio, organize seus processos e tenha uma empresa lucrativa. E se para você é importante isso, se para você é importante esse negócio de trabalhar menos e a empresa render mais, fica comigo aqui até o final, porque eu te garanto que você vai refletir muita coisa, que essa aula vai ser top mesmo. E para a gente começar aqui, eu quero que você pense, será que é possível ter uma empresa de sucesso sem precisar se matar de tanto trabalhar? E para isso, para conseguir isso, qual será que é a personalidade ideal que o empresário tem que ter? E existe um momento ideal para que a gente consiga viver isso de trabalhar menos e a empresa render mais? Muitos empresários, quando eu falo esse negócio de trabalhar menos e render mais, eles vêm para mim e dizem assim, mas campanholo, isso aí, isso é quando a empresa é muito grande, isso é quando a empresa é mais antiga, aí é possível. Empresa pequena, ou então empresa que está começando, não tem como. E é por causa disso, por causa dessas afirmações, que me motivou a trazer essa aula aqui de hoje, que é para te mostrar que é possível, sim, é possível você trabalhar menos, é possível a sua empresa render mais, independente do porte da sua empresa, independente do tempo que a sua empresa tem. Porque, na verdade, isso depende de uma única coisa. É, exatamente, uma única coisa chamada você. Você. Aquilo que você faz é que faz toda a diferença. E hoje a gente vai trabalhar isso. Só que para trabalhar isso, eu não vou só estar te esplanando, eu vou fazer algo diferente aqui. Eu vou pedir que você separe um papel e você separe uma caneta, porque a gente vai ter uma atividade e essa atividade vai ser bem legal. E depois que a gente começar essa atividade, se você não tiver com o papel e a caneta na mão, aí vai ficar muito difícil você engranar do zero. Então já pegue, já do começo aqui, para a gente já começar certinho. E hoje o que a gente vai fazer aqui? Qual é o propósito nessa aula de hoje? O primeiro ponto, eu vou te apresentar exatamente quais são as três fases de desenvolvimento de uma empresa. Eu vou te mostrar também quais são aquelas três personalidades que habitam em todo empresário. Ela habita em mim, habita em você e qualquer um que tem uma empresa. Habita essas três personalidades. Vou te mostrar ainda qual é o casamento ideal aqui, entre a fase ideal da empresa e a personalidade do empreendedor. E mais, e hoje o papel e caneta aqui que eu te pedi para você pegar, é exatamente para a gente medir a sua empresa aqui. A gente vai fazer um raio-x do seu negócio. Um raio-x da sua empresa, como que está? Então vai ser bem legal isso e já separe esse papel. Gente, esse conteúdo de hoje aqui, eu me inspirei para trazer esse conteúdo nesse livrinho aqui, que é o Mito do Empreendedor, escrito por Michael Gerber. Esse livro, na minha humilde opinião, ele deveria ser o livro de cabeceira de todo empreendedor. Ele está aqui, ele não está na minha cabeceira, mas ele está aqui, nas minhas costas. Esse livro eu já desisti de contar quantas vezes eu leio, eu leio ele muitas vezes. Quando eu pego para ler esse livro, eu leio ele em duas noites, porque ele é muito gostoso, ele te prende. Mesmo já tendo o livro, ele prende a atenção. E ele é muito bacana. E nesse livro aqui, o autor, o Michael Gerber, ele conta uma coisa muito legal. Ele conta, tanto que o nome é sugestivo, o Mito do Empreendedor. O que ele conta? Ele conta que empreendedorismo em si pouco existe. O que existe é empresário. Empresário que está ali, infelizmente, na grande maioria das vezes, empresário é aquela figura, é aquela personalidade que mais trabalha na empresa, não é verdade? Em muitos casos, principalmente o empresário, dono de uma pequena empresa, ele é aquele empresário que trabalha muito apagando incêndio. Então, com base nesse livro aqui, eu vou trazer um conteúdo aqui que tem muito a ver com o que a gente fala e eu vou me inspirar bastante no que tem aqui. E o Michael Gerber, ele ainda traz nesse livro que o empresário, ele é possuído em certos momentos, vamos usar bem essa palavra, ele é possuído, ele é dominado por três personalidades, três figuras que habitam dentro dele. Ali no livro ele diz que é o empreendedor, o administrador e o técnico. Mas eu estou trazendo para a realidade aquele conteúdo que a gente prega e nesse conteúdo eu vou chamar essas três personalidades de empreendedor, de gerente e de operário. Então são três personalidades que habitam na mesma pessoa. Hora ou outra elas assumem esse controle. E para eu te explicar melhor como que isso acontece, eu preciso te dizer que o empreendedor, de um modo geral, ele pouco existe. O que existe é algo chamado surto do empreendedorismo. Olha que legal esse termo, surto do empreendedorismo. E para eu te explicar isso melhor, eu vou contar um pouquinho da minha história quando eu comecei na minha vida empreendedora. Eu comecei de verdade no ano de 95. Só que antes, até o ano de 94, eu era funcionário. Eu tinha carteirinha assinada, eu era programador de computador de uma empresa que fazia sistemas de gestão empresarial. E eu já vinha há muito tempo alimentando aquele sonho, aquele sonho de ter uma empresa própria, de trabalhar para mim. Eu desejava uma vida melhor, eu desejava uma renda melhor. Mas esse sonho vinha postergando. Até o momento em que eu tive uma situação, que eu não vou trazer aqui, uma situação desagradável com o meu chefe. Não sei dizer se ele estava certo, se eu estava certo, não sei, mas também não veio o caso. Interessa que sou grato a ele por causa dessa situação. Por quê? Naquela situação desagradável, despertou algo em mim. Despertou, sabe o quê? O surto do empreendedorismo. Eu disse, agora vai. De hoje não passa. Naquele dia eu pedia demissão. Meio que sem pensar, eu vou pedir demissão e vou abrir meu negócio. E eu propus para a Cris, para a minha esposa, que é minha atual sócia também, e ela já era daquela área também, Vamos começar juntos esse negócio? E assim a gente fez. E a gente abriu a nossa empresa. Dois, três meses depois a gente estava com a nossa empresa lá tocando. E como todo negócio iniciante, o empreendedor está ali cheio de gás, está cheio de planos, cheio de ideias. Louco para ver aquele negócio acontecer. Aqui vai ser diferente, vai ser assim. Só que sabe o que aconteceu? Antes, enquanto eu era empregado, eu precisava apenas programar computadores. Essa era a minha vida. Isso era o que eu sabia fazer. Como empresa, me surgiu um monte de coisas que eu não tinha nem ideia que precisava. Nem ideia que precisava fazer, que documentação era uma burocracia. Enfim, uma série de coisas que eu tinha que fazer lá. E aí sabe o que aconteceu? Aquela personalidade cheia de gás, aquela personalidade do empreendedor que estava ali, ela se deu conta que naquele momento ela não podia ajudar muito. O que eu precisava era poder administrar certas coisas, administrar situações, pensar coisas diferentes e gerenciar. Então a personalidade do empreendedor, ela foi embora. E assumiu em mim a personalidade do administrador, como o Michael Gerber diz, ou como eu chamo a personalidade do gerente. Essa moça não tem nada a ver comigo, tá? É só para exemplificar. Então assumiu a personalidade do gerente. Empreendedor fora, gerente ali assumiu. Só que o gerente começou a ver que para a empresa faturar, para a empresa ter produto, não adiantava gerenciar, não adiantava administrar. Eu precisava remangar as minhas mangas aqui e botar a mão na massa. Eu precisava programar, eu precisava vender atrás de cliente, eu precisava fazer coisas de operário. Então mais uma vez, essa segunda personalidade, ela simplesmente me abandonou. ela deu lugar agora para a personalidade do operário, ou como o Michael Gerber chama, o técnico. Só que acontece o seguinte, tem um problema aí. O problema é que quando a gente inicia uma empresa, quando nós pessoas, né, a gente começa um negócio, o que a gente gosta mesmo, a gente gosta de ser operário. Vamos combinar, a gente gosta de ser operário quando a gente começa um negócio. Quer ver um exemplo? Imagina o seguinte, vamos pegar aqui o Nene, e vou usar o Nene, eu vou te usar de exemplo aqui, porque o Nene é amigo meu, o Nene foi aluno nosso, cliente por muito tempo, então eu tenho essa liberdade. O Nene, ele tem uma empresa no ramo de assistência técnica de informática, né, uma empresa forte aqui na região, inclusive, eu acho que até é uma das melhores do Estado, se não me falha a memória, se não é a melhor. E o Nene, quando ele começou o negócio, ele era um técnico, ele começou porque ele gostava de meter a mão em componente, de consertar máquinas. E é assim, se você tem uma oficina mecânica, quando você começou, você gosta de consertar carro, eu estou errado Nene, se eu estiver errado, você me corrija aí. Quem começa uma oficina mecânica gosta de consertar carro, quem abre um salão de beleza gosta de fazer a cabeça das pessoas, de mexer no visual das pessoas. Quem abre um restaurante gosta mesmo de cozinhar, é assim que funciona. E quer ver outro detalhe bem legal? A vida toda, a vida nos prepara para a gente ser operários. Eu lembro desde menino, o meu pai fez o melhor para mim, mas o meu pai já me dizia, meu filho, você tem que trabalhar duro, você tem que ter um bom emprego, você tem que ter um funcionário público. Eu lembro meu avô, meu falecido avô, me dava muito bem com o meu avô, adorava o meu avô. Só que o meu avô, quando ele via, sabe aquele pessoal que está consertando estrada, às vezes, no asfalto, pavimentando, naquele sol derrachar, e o pessoal ali, aquele calor infernal? O meu falecido avô, ele olhava aquele povo e ele dizia assim, isso que é trabalho, isso que é coisa bonita, não é aqueles bunda mole que ficam no escritório. Então a gente encranha isso e a gente entende, a gente passa inconscientemente a acreditar que para a gente trabalho é suar, é carregar caixa, é fazer coisa pesada. E outra coisa, a faculdade, as faculdades hoje no Brasil, não sei se no exterior, porque eu nunca estudei no exterior, mas no Brasil, as faculdades, elas preparam a gente para a gente ser bons operários. O que que quer dizer isso? Se você vai fazer engenharia civil, por exemplo, você vai aprender a construir prédio, vai aprender a fazer obra. Se você faz informática, você vai aprender a programar computador, vai fazer o donto, vai aprender a mexer em dente, é isso que a gente aprende. A gente aprende a ser bons técnicos, bons operários. E eu ouço, às vezes, algum empresário que diz assim, a campanha logo, o meu problema é que eu não tenho faculdade de administração. Aí eu não sei fazer isso. Se você pensa assim, eu vou ter que te dar uma notícia. A faculdade de administração, ela te ensina algumas coisas burocráticas lá, para você ser empregado de alguém. Você não aprende a ser empresário. E aí o operário, a personalidade do operário, ele tem alguns vícios com ele. O operário é imediatista, o operário quer tudo para ontem, o operário gosta de fazer as coisas, planejar, controlar, organizar, não nada, larga disso. O operário não quer saber, o operário quer meter a mão na massa, ele quer passar como um trator em cima das coisas, quer fazer. E acontece o seguinte, até mesmo com a equipe. Se o operário tem alguém na equipe que está devagar lá, ele não gosta de perder tempo ensinando. Ah, deixa que eu faço. Ele toma, toma para ele a situação. Então o que acontece, é que essa personalidade do operário aqui, ela acaba tomando, a maior parte do tempo, ela fica dominando o empresário, ela fica ali. E é por isso que nós temos três personalidades. Uma hora a gente é uma, outra hora a gente é outra. Então olha só, tem muitos casos, em que o empresário chega para mim e diz assim, Campa, mas eu, comigo é diferente, eu sou empreendedor. Assim, muitos empresários confundem isso. Na prática, muitos empresários, eles vivem aquele sonho de empreender, sonho de ser um empreendedor. E o empreendedor, ele é aquela pessoa das ideias, é aquela pessoa do estratégico. A grande verdade é que raros empresários, consegue ser empreendedor o tempo todo. Alguns poucos empresários, eles conseguem se dedicar mais a um nível tático. Mas a maioria, gente, a maioria me acredita ou não, pode ser que doa, que eu vou te falar, que a maioria é operário mesmo. E sendo operário, ele é o maior funcionário da empresa. Ele é o que mais trabalha, e infelizmente, muitas vezes, ele é o que menos tem direito. Com ele não tem horário, alguns não tem direito a férias, não tem direito a folga, nada disso. E o grande problema, é que quando o empresário, ele vive o operário, ele vive a personalidade do operário, a empresa dele só faz uma coisa. A empresa dele, na melhor das possibilidades, ela se mantém, quando a empresa não cai. Então, você precisa pensar nisso. E o grande detalhe, é que quando isso acontece, o operário, ele acaba sempre assumindo o controle, o operário, ele toca de vez o empreendedor, ele toca o gerente dali, ele fica no comando, ele dá pouco espaço para essas personalidades. E o operário no comando, a empresa, ela entra para aquilo que a gente chama a pior das três fases. A pior das três fases, é exatamente isso. Mas que fases são essas? A empresa, assim como nós, seres humanos, uma empresa para chegar até seu desenvolvimento pleno, ela passa por umas três... Ah, não gasguei aqui, faltou água. A empresa para passar pelo desenvolvimento pleno, ela passa por essas três fases. E essas três fases, eu vou falar de novo, não tem a ver com porte, não tem a ver com tempo de empresa, tem a ver com uma coisa, grau de maturidade da gestão, o nível de gestão que ela leva. Então, assim como os seres humanos, uma empresa, ela começa nessa primeira fase aqui, a fase que é a infância. E a marca principal, o que marca uma empresa na infância, é que o operário está lá no comando. O operário está comandando, é muito fácil de identificar. Se o empresário, ele trabalha, aqui no sul a gente tem uma expressão, trabalha que nem um cavalo, eu sei que tem lugares que diz, trabalha que nem um boi, aqui é trabalho que nem um cavalo. Então, se o empresário trabalha que nem um cavalo, você já vê que a empresa dele está na infância. E na infância, a infância, ela é regrada por uma coisa, a infância que ela faz de sustentação, de sobrevivência. Uma empresa na infância, ela pode até ter crescido um pouquinho, devagar e lento, mas normalmente ela tende a se manter. Seu operário que está comandando descuidar, ela vai, ó, vai cair. É muito perigoso. E acontece o seguinte, a infância de uma empresa, assim como uma criança, humana, ela depende dos pais. Depende dos pais para tudo, a empresa é a mesma coisa, só que a empresa depende do dono. Então, é muito fácil você reconhecer uma empresa na infância. Seu dono precisa estar lá o tempo todo, uma empresa na infância. E quer ver outro detalhe? Muitas vezes, o empresário e a empresa se confundem. Quer ver um exemplo? Pega, por exemplo, a oficina mecânica, vou dar um nome, a oficina multicar. Às vezes tem gente que, em vez de dizer assim, eu vou levar meu carro na multicar, diz assim, eu vou levar meu carro lá no Zé. Ou lá na cabeleireira, vou usar aqui. Não é o caso da Márcia, né? Mas, exemplo assim, ó, eu não vou cortar o cabelo no salão Hair Studio. Eu vou lá na Joana cortar o cabelo. Por quê? Porque já está associado, as pessoas têm isso internalizado. Esse negócio é o fulano. Por quê? Porque as pessoas sabem que, se chegar lá, e o Zé não estiver na oficina, nem vou deixar meu carro, porque é o Zé que sabe mexer. Os outros não sabem. É um negócio que tem a marca da pessoa. Então, a infância, a infância de uma empresa, ela traz algumas realidades. Muitas realidades. E não é o ideal. E eu vou citar aqui alguns problemas, tá? Eu vou citar alguns problemas na infância. Só que, antes de eu citar, eu já quero fazer um alerta aqui. Essa palestra, dessas três fases, eu já fiz muito de forma presencial. E quando eu faço presencial, o que acontece? Tem empresários que eles começam aqui, ou começam a se mexer na cadeira. Você vê que o cara está nervoso. Nervoso sabe por quê? Porque está doendo. Porque eu peguei a realidade dele. E as pessoas na palestra presencial, às vezes elas não saem, porque fica feio, tem que levantar aqui, a gente brinca, a gente tranca a porta, o camarada fica ouvindo, né? Incomodado, mas fica. Aqui no online, eu tenho certeza, que alguns de vocês, a hora que eu começar a falar, vão sair fora, vão fechar aqui, ah, não vou mais ouvir isso aqui. Por quê? Porque incomodou. E se você quer trabalhar menos, e você quer que a empresa renda mais, você tem que saber o que te incomoda, e tem que resolver isso. Então assim, eu não vou me preocupar, sinceramente, eu não vou me preocupar com quem sair, não vou me preocupar, eu me preocupo com quem fica. Se ficar dois, três aqui, se para esses dois, três, eu conseguir ajudar de certo modo, aí eu estou feliz. Agora eu te garanto uma coisa, mesmo que doer, o que eu vou falar, aguenta, aguenta até o final, porque você vai ver que tem solução. Tá bem? Então se doer, não fique bravo comigo, saiba o que eu estou falando, é para o teu bem. Então vamos lá, gente. Primeira realidade de uma empresa na infância. A primeira realidade, é que uma empresa na infância, as pessoas, elas são totalmente desconectadas, elas não têm nenhum tipo de engajamento com o empresário. Por quê? Porque o empresário, ele começou um negócio, como eu falei antes, para fazer aquilo que ele gosta, aquilo de operário. Você é o cara da oficina, para consertar carro, do salão, para cortar cabelo. E aí essa pessoa percebeu que não está dando conta. O que ela diz? Eu preciso contratar ajudantes. E ela contrata pessoas para vir ajudar. Mas ela ainda é maioral, ela que sabe fazer. E o que ela faz? Ela começa a distribuir ordens para essas pessoas. tu faz isso, você faz aquilo, e vai lá. Essas pessoas, elas viram meros executores de tarefas. Eles acabam fazendo o básico. Ou seja, fazem aquilo que o empresário, o operário da empresa na infância, mandou fazer. Simplesmente mandou fazer. E as pessoas fazem. E aí sabe o que acontece? Surge alguma situação indiferente. Mandou lá, por exemplo, andando no restaurante. Estava lá cozinhando, contratou alguém para ajudar na cozinha. Faltou gás. O que o ajudante que está lá sozinho vai fazer? Chefe, faltou gás, não posso cozinhar. Tem que dar um jeito. Passou a batata quente. Jogou o pepino. É isso que essas pessoas, sem engajamento, acabam fazendo. Transferem o pepino. Elas não se veem como parte daquilo. Elas se veem como meros funcionários. Meros colaboradores. Nem colaborador, funcionário mesmo. Elas somente funcionam. Elas estão ali para cumprir ordens. Então não tem como ter engajamento uma pessoa assim. Porque elas estão desconectadas com a empresa. Muitas dessas pessoas, de uma empresa na infância, comandada por um operário, elas estão ali apenas por uma coisa. Elas estão ali pelo salário. Esse é o único motivo. Pelo salário. Estão ali para ganhar o salário. E muitas delas, desculpa falar, mas eu falei que algumas coisas vão doer. Muitas delas estão trabalhando numa empresa na infância. Não estou deduzindo que estou a empresa na infância. Estou dizendo que a realidade da infância é assim. Muitas pessoas que trabalham numa empresa na infância, elas estão ali porque elas não arrumaram uma coisa melhor para trabalhar. Então elas estão ali. Estão ali aguentando. Elas não vivem pela empresa. Nunca vão brigar pela empresa. E também nem devem. Porque elas não recebem nenhum tipo de incentivo e nenhum tipo de estímulo para isso. Não tem sentido. A outra coisa que acontece, a outra realidade de uma empresa na infância, é que o processo de contratação é muito falho, é muito grosseiro. O empresário, quando vai contratar, ele contrata quando ele está no limite. Ele não aguenta mais. Ele precisa de mais alguém. Ou então, a pessoa está cumprindo os 30 dias. Já pediu para sair porque já não aguentava. Está faltando uma semana para terminar os 30. E ele pensa, meu Deus, eu tenho que contratar alguém e preciso para onde? Aí ele pega alguém lá, o primeiro que apareceu, ele faz meia dúzia de perguntas e ele contrata a pessoa. Não tem um processo claro. Faz meia dúzia de P.A. Mais ou menos sabe fazer, sei, tem experiência, tem. Então vem, começa. E aí ele começa e ele bota essa pessoa, vamos trabalhar de uma vez. A pessoa às vezes foi entrevistada de manhã, de tarde e já está trabalhando. Já está ali a milhão, já produzindo. E acontece que essas pessoas, elas vão criando o seu jeito de resolver as coisas. Porque muitas vezes até o treinamento que faz parte do processo de contratação, o treinamento é falho. Então as pessoas, elas vão tendo a sua interpretação, elas vão fazendo as coisas como elas acham que é para ser. Ou então ele larga lá para o funcionário mais antigo treinar. E o funcionário antigo, ele treina, mas ele treina com os vícios dele. Ele treina com aquelas coisas que ele sabe que vai, que ele acha que é certo. Aquela interpretação. E as pessoas vão criando o seu estilo de fazer as coisas. E com isso, você acaba tendo, uma empresa na infância, ela acaba tendo os bons colaboradores e também acaba tendo os maus colaboradores. Em resumo, o processo de contratação de uma empresa na infância é assim, contrata rápido e demite lento. O que que quer dizer isso? Contrata aqui, meias palavras, contratou. Se a pessoa não dá certo, ele vai insistindo, vai aguentando. Às vezes o colaborador é antigo, ele já não suporta mais o cara. Ele não suporta aquela pessoa ali. A pessoa não funciona, mas ele não demite porque ele tem medo de contratar o outro, ele tem medo de não dar certo, ele passa por esse tipo de problema. Isso é muito ruim, isso é péssimo. E até porque é o seguinte, acontece que esses bons colaboradores que ficam na empresa, que se criam, eles vão resolvendo as coisas e eles vão assumindo cada vez mais responsabilidades. Eles vão assumindo coisas e vão aliviando o dono. Então o dono pega uma pessoa que assume tarefas, assume compromissos, assume obrigações, de repente ele pega outra pessoa, dá sorte, dá na mesma coisa e o empresário começa a se sentir. Ah, agora eu sou empresário de verdade, agora eu tenho equipe, agora eu não preciso me envolver mais em certas coisas. Mas ele esquece que aquelas pessoas estão resolvendo do jeito delas. E ele não se dá conta que ele está construindo ali um castelinho de areia que uma hora ou outra vai desmoronar. E ele está dependente dessas pessoas. Essas pessoas que eu chamo de pessoas super competentes, pessoas que se resolvem e o dono está totalmente dependente dessas pessoas. Quando uma delas sai, sabe o que acontece? O castelinho de areia desaba. E o pepino, a batata quente, cai lá no colo do empresário. Agora ele tem que assumir aquilo ali, ele tem que reassumir coisas que talvez ele já nem lembre mais como faz, porque estava na cabeça daquele super colaborador que, ó, vazou, não está mais ali. E agora a empresa que antes dependia de uma pessoa super competente, agora depende do dono. Então assim, ó, a empresa na maturidade, na infância, ela está dependendo ou de um colaborador super competente ou ela está dependendo do dono. Em qualquer um dos casos, isso não é ruim, isso é péssimo para o negócio. Péssimo uma empresa que depende de alguém. Sabe que outra coisa que acontece em uma empresa na infância que o operário está comandando? As vendas dessa empresa, elas ocorrem ao mero acaso, elas simplesmente acontecem. E muitas vezes o empresário e o operário nem sabem explicar o porquê que elas acontecem. Tem meses bons, tem meses ruins, tem dias bons, tem dias ruins, tem fases boas, tem fases ruins, só que na cabecinha do dono, o operário, é assim mesmo que a banda toca, é assim mesmo que as coisas andam. Ele acha que é assim. E tem mais um detalhe, como ele depende das pessoas, existe mais um fator ainda que se chama o humor de pessoas. Eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu e ele é lojista. Eu não vou citar o ramo dele porque se ele estiver assistindo ele vai ficar meio bravo comigo. Eu compro muito na loja dele lá. Só que assim, tem vezes que eu chego lá e eles me atendem tão bem que eu tenho vontade de comprar a loja inteira. E tem vezes que eu vou lá que eu entro e vou embora, não dá para aguentar, os caras estão num mau humor, os caras estão num azedume e várias pessoas que eu conheço reclamam disso. Ah, lá não dá para ir porque lá depende do humor, isso é péssimo. E uma empresa que depende de pessoas, ela passa por isso. Uma empresa na infância, uma empresa que está lá comandada por um operário, as vendas dela ocorrem muito de acordo com o ambiente externo. se de repente os concorrentes estão mal, ele começa a ir bem, se de repente o mercado retraiu, a empresa dele vai retrair em consequência, porque ele não tem nenhum tipo de estratégia, ele está simplesmente ali tocando. Aliás, ele tem uma estratégia assim, chama-se estratégia da esperança. Ele está ali rezando, meu Deus, me manda cliente. Ele abre a porta, ele põe o produto na vitrine lá, ou ele bota uma propagandinha e ele fica esperando que as coisas simplesmente aconteçam. não tem como funcionar, não por muito tempo. Outro pepino aqui, empresa na infância, a gestão dela é lá no segundo plano. O empresário, ele acaba controlando o básico, quando controla, porque vocês me acreditem ou não, eu sei que não é o caso de vocês, mas tem empresário que não controla nada. Mas quando controla, controla em contas a pagar, em contas a receber, em caixinha e deu. Tem empresário que está lá no caderno ainda, existe sistema de graça para fazer isso e o cara está lá no caderninho, na caderneta. Eu vi um caso outro dia, um camarada ele controlava as contas a pagar botando os boletos naquelas pastinhas ordenadas por dia. Aí de repente ele fazia uma compra, não vinha um boleto, ele ia para cartório e ligava para o fornecedor. Pê da vida, pô, não veio o boleto, aqui vocês me protestaram, como se a culpa fosse do fornecedor. Pô, acompanha, tem uma gestão, acompanha. Tem empresário que ele mistura, que ele mistura o caixa da empresa e o caixa dele de casa é a mesma coisa. Precisa no mercado, ele passa a mão no caixa, vai para o mercado, sobra dinheiro no final do mês, lá ele acha que aquilo é lucro, ele pode pegar, pode gastar aquilo, aquilo é dele, ele esquece que aquilo faz parte do giro. Tem empresário que não dá bola para gestão de estoque. O camarada, vocês me acreditem que o camarada, ele fecha o caixa, o caixa dele está bonitinho lá e o estoque está todo solto, está lá de qualquer jeito, qualquer funcionário leva embora, faz o que quer, a casa da mãe Joana e ele nem vê o que está acontecendo. Aí como ele não controla, produto de alto giro falta, ele não se dá conta, ele compra coisa que ele não precisava, que ele tinha, vence, aquilo vira um horror. Ele não mede lucro, às vezes não mede nem vendas e pior, tem empresa ainda que só tira nota em duas situações, ou quando o cliente pede ou quando o contador diz agora você tem que tirar a nota aqui porque está passando o cartão, tem que tirar tanto e mais e ele tira. Não tira a nota. Eu nem vou discutir a questão moral do negócio que não é meu objetivo aqui, nem é. Eu acredito, eu defendo que para uma empresa dar certo ela tem que fazer o que é certo. Ponto. Nem vou entrar nesse mérito. Mas se você não tira a nota na tua empresa, como é que você vai organizar? Como é que você vai controlar as coisas? Tem que estar fazendo caixa dois, é uma bagunça, não fecha, é um horror. Esse empresário na infância ele não planeja nada, as coisas simplesmente acontecem. Ele nem olha para os clientes, ele não consegue medir a satisfação, o cliente está feliz, não está feliz, ele não sabe quem é o cliente que indica, ele não valoriza esse cliente, o cliente sai, vai embora, ele não percebe, ele nem tem ideia o porquê que o camarada foi embora, ele simplesmente acha que é assim, aceita isso e pronto. E as estratégias de uma empresa na infância, se você pergunta lá para o empresário, operário, na frente de uma empresa na infância, e as estratégias, ele faz uma pergunta, isso aqui é de comer puro ou de passar no pão? Ele não tem nem ideia do que é uma estratégia, o negócio dele é remagassar as mangas e trabalhar. Ele vive um dia após o outro, ele trabalha de dia para comer de noite, ele trabalha num dia para pagar conta no outro dia, sem objetivo, sem plano, ele vai tocando, ah, quem sabe mês que vem melhora, quem sabe semana que vem seja diferente, ele não planeja marketing, ele acha que é bobagem, marketing só chama agência, faz uma propagandazinha e deu, ele acha muitas vezes, ele acha que ele ser bom naquilo que ele faz, ele ter produtos bons é suficiente, ele está garantido, ele não precisa se preocupar com o resto. Aí quando ele faz curso, ele faz curso para melhorar o produto, para melhorar o serviço, mas e para melhorar a gestão, para melhorar vendas, e para melhorar a liderança? Mas capaz, perde tempo com isso, o negócio é ter produto bom, o negócio é ter serviço bom, essa mentalidade do operário comandando uma empresa na infância. E aí acaba sendo este reflexo, o reflexo disso, e isso aqui é duplo, na verdade, é o reflexo e é a consequência. A consequência é que estoura tudo no dono, e estoura no dono por causa do modo como o dono age. O dono, a gente costuma brincar que o dono de uma empresa na infância, ele é um bombeiro, ele está ali apagando incêndio o dia todo, ele é o maior funcionário da empresa. Se ele sai, ele faz uma falta tremenda para o negócio, não tem como ele se afastar muito tempo, se ele tira férias, hoje eu estava falando com uma cliente que está começando com a gente, e ela me disse que para ela tirar férias, ela tira férias de três dias, veja bem isso, para mim não é férias, para mim isso é folga, mas ela tem que antecipar todas as contas daquele dia, ela tem que antecipar as compras, aí contas que ela não consegue antecipar, ela leva os boletos junto porque ela tem que pagar enquanto está de férias, aí ela liga para a empresa de manhã para dar as ordens do que cada um tem que fazer de tarde, ver se foi feito, que férias é essa? Por quê? Porque a empresa depende dele, totalmente dele, essa pessoa que vive, que é dono de uma empresa na infância, ele vive para trabalhar, ele só é o operário, e aí acaba que ele não tem tempo para mais nada, não tem tempo a nada, ele vira um escravo do próprio negócio, se ele não está na empresa, se ele não está lá trabalhando, ele está pensando nos pepinos na empresa, esse camarada muitas vezes nem dorme, porque a rotina dele é apagar incêndio, é isso que ele faz, e aí o seguinte, empresa na infância, ela traz problemas não só para a empresa, não só para o empresário, mas para a vida do empresário, ela traz problemas para a saúde do empresário também, porque o empresário está lá correndo atrás do rabo o dia inteiro, estressado, brigando pela mera sobrevivência, isso não é normal, infelizmente, isso é comum de se ver, mas isso não é normal, você imagina assim, vamos comparar com a vida da gente, uma criança de um ano, um ano e meio, talvez até dois, é normal, e é aceitável que essa criança precise que o pai e a mãe deem mamadeira, que o pai e a mãe troquem a fraldinha, deem banhinho nela, é normal, é aceitável, agora isso já não é aceitável numa criança de 12 anos, talvez não seja aceitável para uma de seis, de cinco, de quatro, não é aceitável, e também não é aceitável para uma empresa que já está há tempo sendo tocada, não é normal, não é normal que a empresa funcione sem o dono estar lá, então se a sua empresa ela depende de você o tempo todo, meu amigo, minha amiga, sinto muito, está na hora de virar esse jogo, essas são algumas realidades das empresas na infância, então tá, o que vocês vão fazer, deixa eu rabiscar aqui para você entender, você vai pegar nesse papel, você vai pegar e você vai fazer assim, de cima a baixo, você vai escrever o número 1, 2, aqui eu escrevo com o mouse, fica feio, mas dá para entender, 1, 2, 3, até chegar no 16, tá bem? Que não cabe eu escrever 16, ia demorar muito tempo, então você vai fazer isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar no 16, tá? Isso é a primeira coluna, aí você vai fazer um risco, vou tentar fazer um risco correto aqui, vamos ver o que acontece, quase, você vai escrever aqui, você vai escrever assim, sim, vou botar só um S, mas você sabe que o S é sim, tá? Aí você vai fazer outra coluna aqui, meu Deus, que torto, e aqui você vai colocar N, não, sim e não, e aqui na terceira coluna, meu Jesus, coisa mais feia aqui, na terceira coluna você vai colocar P, P de pontos, pontos você vai deixar lá para o finalzinho, aqui agora, você só pode até fazer um risco aqui, você só vai marcar sim ou não, então como vai funcionar, ó, como vai funcionar, pode fazer um risquinho se você quiser, para diferenciar, que ficou feio para caramba, que vergonha, tá? O que você vai fazer, toda vez que aparecer essa mãozinha aqui, essa mãozinha aqui com uma caneta na mão, significa que eu vou estar te fazendo uma pergunta, e essa pergunta tem um número, então para a pergunta 1 ela é de marcar sim ou não, a acompanhão do tinha que ter talvez, não tinha, é sim ou é não, é 8 ou 80, por exemplo, se a pergunta 1 você responder que sim, você vai colocar um xizinho aqui, uma bolinha, como você quiser, a pergunta 2 se achar que é não, você vai colocar xizinho, uma bolinha aqui, a 3 aqui, sim ou não, até chegar no 16, e já quero te dizer o seguinte, ó, qual é que é a nossa tendência quando a gente faz esse teste, a gente é ser humano, e o ser humano infelizmente a gente falha algumas coisinhas, não sei vocês, mas eu de vez em quando falho, e a gente vai ter uma tendência a superestimar o nosso negócio, a gente vai ter uma tendência a jogar para cima, quero te falar que se você fizer isso, você vai comprometer o resultado, eu preciso que você seja sincero, isso é para você, não é para mim, tá, então você não vai precisar me mandar, nem me contar, o teste é para você, quanto mais sincero você for, melhor aqui, combinado? Bom, vamos lá, então olha só, primeira pergunta que eu tenho, antes de marcar eu vou explicar ela, quase todos os colaboradores são totalmente comprometidos com a minha empresa e não medem esforços para ajudar no que for necessário, o que significa quase todos? Se você tem 10 colaboradores e vamos dizer que 8 são totalmente comprometidos, ali brigam junto, pegam junto, você vai marcar sim, se é menos de 8, se você tem 10 você vai marcar não, se você acha que a maioria, a maioria é comprometida e pega junto, marcam sim ali, se não, marca não, e aqui é rapidinho, eu vou tocando, eu vou tocando, se você não entendeu alguma pergunta, se escreve aí que eu volto, não tem problema, mas a ideia é que seja rapidinho, essa é a primeira pergunta, opa, pulei aqui, a pergunta número 2, quando todos os, perdão, quase todos os colaboradores sabem a sua responsabilidade, tem clareza nos resultados que precisam entregar, assim não preciso ficar em cima o tempo todo, quer dizer, lá na sua empresa você não precisa ficar mandando, não precisa ficar acompanhando, pressionando, eles sabem a responsabilidade, eles sabem o que tem que fazer, se você acha que sim, quase todos lá, marca sim, se não, você marca não, bem? Terceira pergunta, eu vou tocar, não vai pensar muito, é para responder o que vi aí, terceira pergunta, minha empresa conta com um sistema formal de reconhecimento de mérito, o que que é formal? Formal que isso todo mundo sabe, olha, vai ser medido assim, vai ser avaliado assim, a gente vai ser reconhecido de tal forma, vai ter tal prêmio, se eu fizer tal coisa, isso é formal, se você tem sim, ah, lá de vez em quando eu vejo que o colaborador é bom, lá eu dou um tapinha nas costas e dou um aumento, pô, aí não é formal, né? Aí põe não, olha aqui, outro reflexo, outro reflexo de uma empresa na maturidade, lá numa empresa na maturidade, é tudo igual, gente, o que que é tudo igual? Eu quero dizer que para tudo que se faz tem processo, mas não é processo na cabeça de ninguém, é processo documentado, as pessoas são treinadas com base nesse processo, as pessoas, elas sabem o que elas têm que fazer, elas sabem quando elas têm que fazer, elas sabem como elas têm que fazer aquilo, então acaba que você não tem surpresa com as coisas, né? Não existe surpresa, porque aqui que acontece, se você tem um processo, além de tudo acontecer de forma padronizada, tudo regradinho, padronizado de acordo com aquilo que você acha que é o ideal, assim é possível você melhorar, é possível você medir o que está acontecendo e ir melhorando, e o grande lance disso aqui, toda vez que se melhora, um processo ele é melhorado, ele vira um novo padrão de forma sistematizada, de forma organizada, todos fazem essa coisa do jeito melhor, do jeito que é para ser, então isso já me remete aqui a quarta pergunta para você escrever, ó, ao menos 80% das tarefas possuem uma documentação clara, documentação, ó, não é na cabeça, 80% das tarefas possuem uma documentação clara ditando o padrão, o passo a passo e a frequência da execução, por exemplo, se você tem lá um restaurante, ah, mas é tudo na cozinha, tem a receita, tem documentado, tá, a cozinha é uma tarefa, você tem atendimento, você tem garçom, você tem caixa, você tem limpeza, você tem compra, você tem cobrança, você tem pagamento de conta, tem uma série de coisas, então tenta imaginar as tarefas que você tem e tenta estimar se é 80% que está documentado ou menos de 80% e marque aí sim ou não, sim para pelo menos 80%, não para menos de 80%. Pergunta 5, as pessoas, elas são treinadas, elas são acompanhadas e retreinadas de acordo com esses processos documentados, se você marcou antes que não, aqui, você não tem como marcar sim, se não tem processo, vai dizer que treina as pessoas com base nos processos, então já marca não, mas se você tem processos ali, e aqui você treina as pessoas, de acordo com esses processos, já marque um cinzinho aí, legal, então bora lá, outro reflexo, outra forma de ser de uma empresa madura, uma empresa madura, ela não vive ao acaso, não tem acaso lá, uma empresa madura, o dono tem objetivos, ele tem coisas que ele quer, ele tem metas, ele sabe onde ele vai chegar, mas não é só ele que sabe, todos os colaboradores sabem, porque ele envolve todo mundo, ele sabe que ele precisa que as pessoas ajudem ele, e ajudem ele com esses objetivos, então esses objetivos, eles são disseminados, não está só na cabeça dele, esses objetivos estão escritos, estão planejados, e as pessoas, elas têm um plano de ação, o que elas têm que executar para chegar nesse objetivo, e as pessoas buscam isso junto com o empresário, buscam e se comprometem, e lá numa empresa madura, acontece que o financeiro não dá susto para ninguém, porque o financeiro também está planejado, se quebrar uma máquina, ele tem uma reserva para isso, chega o momento de trocar um determinado equipamento, está programado para que isso aconteça, veio aquela conta de final do ano, chegou lá décimo terceiro, o empresário sabe que ele tem o caixinho, está organizado para que isso aconteça, uma empresa madura tem estratégia para tudo, tem estratégia inclusive para contratar, para contratar tem uma sequência, ele sabe quando ele vai precisar contratar, ele não espera o pepino chegar, ele já se antecipa, ele se programa, e a contratação de uma empresa madura, ela acontece o contrário de uma empresa na infância, a contratação ela é lenta, ele tem perguntas, ele tem um processo investigativo, tem um processo de análise da pessoa, quando a pessoa é contratada, ele treina com eficácia, com base nesses processos, ele acompanha, ele ou alguém, o dono ou alguém faz esse acompanhamento, então é uma contratação lenta, não bota o cara produzindo outro dia ou no mesmo dia, e outra coisa que acontece, e como ele sabe o resultado que aquela pessoa vai entregar, se a pessoa não está entregando, a contratação é lenta, mas a demissão é rápida, ele não fica enrolando, ah, não está dando certo, cara, sorry, tchau para ti, vai embora, e aí é assim que funciona uma empresa na matura, então vamos lá, pergunta 6, lá na sua empresa, os objetivos traçados no planejamento estratégico anual são claros, Campa, eu não tenho planejamento estratégico anual, já marca, não, mas se tem e são claros, eles são compartilhados com a equipe, são acompanhados para que sejam atingidos, marque aí, sim ou não, pergunta 7, o financeiro da empresa é medido e planejado para garantir que você não leve surpresas desagradáveis em situação indesejadas ou em época de crise, tá, como isso? Ah, quebrou uma máquina, você tem grana, deu uma baixa, deu uma baixa lá de faturamento, tem uma reserva para isso, chegou uma conta lá, está programada aquela conta, está tudo organizado, marque aí, sim ou não, vamos lá, próximo reflexo, próxima coisa boa de uma empresa madura, isso eu acho incrível, uma empresa madura, as vendas, elas não são ao acaso, as vendas, elas são na medida, como a empresa tem planejamento, a empresa tem planos, ela tem planos para as vendas também, então as vendas não são ao acaso, as vendas, elas acontecem de forma padronizada, de forma planejada, exceto em situação, assim, muito especial, em situação que sai o controle, as vendas, elas são organizadas, elas acontecem, é como se o dono profetizasse, eu quero que venda sim, sabe por quê? Porque o dono ele tem uma estratégia, ela é uma estratégia para trazer o cliente, ele sabe quem é o cliente ideal, ele sabe se divulgar, ele tem uma estratégia de marketing, ele atrai os clientes, quando o cliente chega para a empresa, quando o cliente chega para a empresa, eles têm um processo de vender para aquele cliente, um processo que ele é replicado por todos, todos fazem daquela forma, todos fazem daquele jeito, e inclusive, tem muito aluno nosso agora, que mesmo com pandemia, o camarada me liga para dizer, Campa, eu estou vendendo mais do que nunca, por quê? Porque os concorrentes dele não tem esse padrão, e ele tem, a empresa está decolando, então é isso, que tem que ter uma empresa que tem esse planejamento de vendas, ela não está ao acaso, ela faz o acaso, o destino, eu gosto muito desse filme, se você não viu aqui, De Volta para o Futuro, eles vão para o futuro, vão para o passado, lá e tem uma frase que eu amo, ele diz que o futuro não está escrito, o futuro é o que você faz, é o que você faz dele, o filme é De Volta para o Futuro, acho que não é se eu falei ou não, e é exatamente isso, uma empresa madura, ela faz o destino, ela planeja o destino, é isso que acontece, então vamos lá para a pergunta 8, tem uma estratégia clara, para atrair os clientes certos, com potencial, quer dizer, você já sabe quais são os clientes certos, você tem uma estratégia, para atrair esses clientes, e essa estratégia, ela é seguida por todos, na empresa, de forma regular, o que é regular? Sempre, marque aí, sim ou não, marque aí, sim ou não, no teu teste, tá bem? Pergunta 9, pergunta 9, a empresa conta com um processo de vendas padronizado, que é seguido por todos, que é seguido e acompanhado por todos os envolvidos na venda, ou seja, todos tem um começo, tem um meio, e tem um fim de fazer isso, tem uma sequência lógica para isso, tá? Todos fazem isso do mesmo jeito, do jeito que você determinou, sim ou não. Olha que incrível isso aqui, isso aqui é muito incrível, uma empresa madura, ela não está parada no tempo, eu ouço muito empresário, às vezes me liga e diz assim, mas campa, na pandemia a coisa está feia, está ruim, estou vendendo pouco, aí eu pergunto, mas cara, por que que está vendendo pouco? Ah, porque o cliente não vem mais, aí eu faço outra pergunta, e o que que você está fazendo diferente? Ah, não estou fazendo diferente, é porque eu sempre fiz desse jeito, e o que eu estou fazendo, é esperar, porque uma hora vai voltar tudo ao normal, só que esse empresário, muitas vezes, ele não se dá conta, que essa realidade, ela pode ser que seja um novo normal, e o concorrente dele, muitas vezes, o que que ele fez? Ele está vendendo horrores, por que que ele está vendendo horrores? porque ele não está esperando, ele inovou, ele saiu na frente, e uma empresa madura, ela está sempre inovando, ela está sempre buscando fazer diferente, ela está buscando o jeito de fazer melhor, jeito de fazer mais rápido, jeito de fazer mais barato, uma empresa madura, aquele empreendedor que está no comando, aquele empreendedor líder, que está lá comandando uma empresa madura, ele olha para tudo, e ele identifica, tudo para ele é uma oportunidade de melhoria, ele não se conforma com o jeito que está, para ele tudo tem que melhorar, e ele faz isso acontecer, ele faz por merecer essa melhoria, e para ele tudo é possível melhorar, então vamos para a pergunta 10, temos lá na empresa uma estratégia, para identificar a necessidade de inovação, levando em conta a necessidade do cliente, a melhoria do processo de trabalho, e a evolução da empresa, o que que é estratégia? Estratégia significa que você faz isso com frequência, faz isso de forma documentada, tem lá na empresa? Marca aí sim ou não. Pergunta 11, a satisfação dos clientes é medida através de um método formal, e ações de melhoria são tomadas imediatamente, o que que é isso? Não é quando o cliente veio reclamar, vou me mexer? Não, você tem uma forma formal, olha, todo dia tal, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, a gente roda esse teste, com essas perguntas, a gente avalia a satisfação, e a gente age, a gente muda de acordo, com as respostas que a gente está tendo, com as respostas que a gente está tendo, sim ou não. Vamos lá? Ahá! Aqui numa empresa madura, gente, o dono, ele só faz uma coisa, o dono é o dono, o dono ocupa o papel de dono de uma empresa madura, o que que significa isso, Campa? Significa que o dono, ele não é o maior funcionário da empresa, o dono, ele não precisa se matar de tanto trabalhar, nem dar duro, ele não carrega a caixa, o dono, o dono trabalha o que? Ele trabalha de forma inteligente, ele trabalha em prol dos objetivos, ele trabalha lá no topo da pirâmide, ele trabalha lá no nível estratégico, porque o dono sabe, que lá que as grandes coisas acontecem, é lá que ele consegue planejar o grande resultado, e ele sabe lá, ele sabe que ele pode ficar lá, porque a empresa não depende dele para quase nada, ele sabe que agora ele pode ficar no estratégico, ele pode ficar pensando o negócio dele, porque ele tem base sólida, a empresa dele não é castelinho de areia que vai desmoronar, ele tem pessoas comprometidas, ele tem processo, agora o dono é um empreendedor, mas não é um empreendedor comum, agora o dono é um empreendedor líder, e o empreendedor líder, é aquele dono que parou de apagar incêndio, que organizou seus processos, e que tem uma empresa lucrativa, ou seja, é aquele dono que trabalha menos, e que a empresa rende mais, isso que é o gostoso, isso que é o legal de uma empresa madura, e vamos para a pergunta 12, ao menos 80% das tarefas operacionais, veja bem, ao menos 80% das tarefas operacionais, são executadas, sem que você precise se envolver de alguma forma, ah, campanholo, eu só vou lá mandar as pessoas fazerem, aí tu te envolve, se não se envolver, as coisas acontecem, sem você ter que acompanhar, sem você ter que mandar, sem você ter que cobrar, e sem você dizer que está certo, aí as coisas acontecem, pelo menos 80% acontecem, sem você se envolver, então marca aí, sim ou não para essa pergunta, vamos para a 13, ao menos 80% do seu tempo como empresário, está envolvido na empresa, é utilizado lá no topo, lá no estratégico, o que é o estratégico, campanhol, é eu pensar a minha empresa, eu ver jeito melhor de fazer, jeito de fazer mais barato, jeito de fazer mais rápido, jeito de atender mais clientes, jeito de ter mais fornecedores, mais parceiros, mais regiões, melhorar a minha equipe, melhorar os resultados, planejar, isso é estratégico, 80% do seu tempo é envolvido com o estratégico, no tempo que você está lá, não é quando você está em casa, pensando, dormindo, jantando, não conta, é quando você está na tua empresa, 80% do tempo está no estratégico, marque aí sim ou não, pergunta 14, você consegue, você consegue se ausentar da empresa, sempre que deseja, sem preocupar-se com o funcionamento dela? Ou seja, você sai tranquilo, você sai lá 3, 4 dias, uma semana, 10 dias, tranquilo, que a empresa está andando, sem você ter que ligar, sem você levar conta para pagar, sem você ter que ligar para as pessoas da ordem, cobrar, sem que seu telefone toca, surgindo pepino, consegue isso? Sim ou não? Pergunta 15, já faz muito tempo, presta atenção, já faz muito tempo que eu não apago incêndios na minha empresa, não tem que resolver pepino, se faz tempo que você não precisa resolver pepino, ou apagar incêndio, marca sim, ah, mas eu estou apagando incêndio meio que direto, marca não, ou apaga um incêndiozinho, ou outro lado de vez em quando, tudo bem, pode marcar um sim aí, que está tudo certo, mas se é a rotina para você apagar incêndio, não, marca não, tá? Pergunta 16, essa aqui é a melhor de todas, você considera que sua dedicação à empresa e aos resultados estão de acordo com o que você deseja? Ou seja, você trabalha o tempo que você acha que é para trabalhar e o resultado que você tem, o dinheiro que você ganha, o dinheiro que sua empresa rende, está de acordo com o que você quer? Se sim, marca sim, se não, marca não. Marcou aí? Acabou as perguntas, tá? Agora nós vamos somar isso aqui, como que nós vamos somar? Passo 1, lembra que você criou uma coluna lá chamada pontos? É aqui que você vai anotar, presta bem atenção nisso, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 4, a 1, a 2, aí pula para a 4 e a 5, se você marcou sim, você vai colocar 2 lá na coluna pontos, estou falando da pergunta 1, da 2, da 4 e da 5, vai olhar para a 1, marquei sim, 2 pontos, a 2 marquei sim, 2 pontos, a marquei não, 0 pontos, a 3, a 3 pula, vamos lá para a 4, a 4 eu marquei sim, 2 pontos, a 5 eu marquei sim, 2 pontos, marquei 0, para qualquer uma delas, 0 pontos, tá bem? é essa pontuação que você vai fazer, pergunta 1, 2, 4 e 5, pulou a 3, tá? 1, 2, 4 e 5, marcou aí? Claro, né? Não são bobo, vamos lá, passo 2, todas as outras perguntas, a 3, a 6, a 7, a 8, até a 16, todas as outras, se você, as que você marcou sim, 1 ponto, se você marcou não, 0 ponto, marca aí, marca que eu estou com uma seda de camelo, aqui de tanto falar, vai marcando, isso é rapidinho, não precisa perder muito tempo, mas vou dar aqui uns segundinhos, marca lá, marca lá, marca lá, tá, deduz o que marcou, se não marcou, é para aí, escreve aí que eu estou, eu estou de olho, que tem outro monitor aqui, eu estou de olho, passo, opa, passo 3, agora soma todos os pontos, faz uma continha de cabeça ali, 2 mais 10, mais 2, dá 4, mais 2, dá 6, vai soma, soma, e aqui o seguinte, o máximo que vai dar de pontos é 20, se der 21, você fez algum cálculo errado, ainda não tem como, o máximo é 20, mas se der 20, meu amigo, minha amiga, nem sei, se der 20, nem sei o que você está fazendo aqui, perdendo tempo comigo, vamos lá, somou aí, vamos para o resultado, como é que é o resultado desse negócio, olha só, se você, marcou de 15 a 20 pontos, parabéns, você está na maturidade, uau, paul, se alguém está na maturidade, escreve aí para mim, campa, estou na maturidade, coloque na maturidade, avalie, é claro, avalie o quão sincero, o quão sincero você foi com o teste, porque seria bonito, se dizer que está na maturidade, não é, não tem graça, então avalie, mas se você fez de 15 a 20, maturidade, se você fez de 12 a 14, a adolescência, viu, Aurene, não está tão mal, já está no caminho da consciência, legal, bacana, adolescência, 12 a 14, adolescência, para baixo disso, de 0 a 11, infância, tá, infância, essa é a pontuação, então é isso, esse é o resultado, agora é o seguinte, tem jeito de ir para a maturidade, campa? Claro que tem, eu só conheci uma coisa, aliás, não conheci ainda, graças a Deus, espero não conhecer tão cedo, mas eu sei que só existe uma coisa que não tem jeito, até agora, pelo menos, né, se chama morte, para todo o resto, tudo tem jeito, para ir para a maturidade, tem jeito também, ah, mas eu fiz dois pontos aqui, tá, fiz dois pontos aqui, opa, mas tem jeito também, fizeram o ponto, tem jeito também, infância, disse a Luciana, tranquilo Luciana, não te preocupa, então tá, qual é, eu não vou dar técnica, para ir para a maturidade, mas eu vou dar o primeiro caminho, o primeiro passo, gente, me acreditem, este primeiro passo, é o que faz toda a diferença, para a tua empresa, para a maturidade, tá, é uma caminhada, mas toda a caminhada, ela começa com um passo, qual é o primeiro passo? é o empresário assumir o verdadeiro papel, que ele está lá, dando atenção para o estratégico, veja, quanto mais atenção, você der para o estratégico, de sua empresa, mais rápido, você chega à maturidade, esse é o primeiro caminho, mas, Campa, como é que eu assumo, o verdadeiro papel, como é que eu assumo, ali, o estratégico da minha empresa, se eu não tenho tempo, se eu corro o dia inteiro, se eu apago o incêndio, o dia inteiro, gente, o que a gente falou hoje aqui, baseado no que a gente falou, quero que você pense aí, como seria você usar o teu tempo, para você ser empreendedor, ao invés de você apagar incêndio? E como seria para você, gozar dos benefícios, de ter uma empresa na mater, na maturidade, na maternidade, como seria para você, gozar dos benefícios, de ter a sua empresa, lá na maturidade? Como é que ficaria a sua vida com isso? O meu objetivo aqui hoje, o objetivo dessa aula, foi único, foi fazer você refletir, e foi você saber, que o ideal, não é você estar apagando incêndio, na tua empresa, que o ideal, não é você fazer as coisas de operário, que o ideal, é você ser empreendedor, você ser empreendedor, o tempo todo, empreendedor, que é sob o comando, de uma empresa madura, e é assim, e é isso que vai ajudar, você trabalhar menos, e a tua empresa render mais, eu quero deixar para vocês aqui, as nossas outras redes sociais, se você não está ainda, entra lá no Telegram, aqui ó, canal do empreendedor líder, tá? O Telegram, é onde a gente tem o conteúdo, mais fresquinho, que eu chamo, porque o Telegram, é aquele negócio, me dá um clique, vou falar de tal coisa, eu pego o celular, gravo um áudio, tá? Eu falo com alguém, percebo alguma coisa, ajudo alguém, eu pego alguma dica, vejo alguma coisa ruim, eu já gravo ali, então é conteúdo fresquinho, pelo menos 3, 4 por semana, sai ali, então entra no canal do Telegram, mas nós temos o Face da Viva Positivamente, temos o Insta, e aqui o YouTube também, que você já está, mas assim, é que para mim, isso aqui é uma hemorragia de prazer, eu me divirto, trazendo esse conteúdo, porque eu amo o que eu faço, e para mim, paixão, ela tem que acompanhar o negócio, tá? E eu sou apaixonado pelo que eu faço, adorei estar aqui com vocês, agradeço de coração os feedbacks, você ter ficado aqui comigo até o final, você que viu ao vivo, você que está vendo a gravação, e eu quero deixar para você aqui, um forte abraço, e eu desejo que você viva positivamente! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma